Hora do tempero da política no nosso jantar são sete horas e vinte e seis minutos. Deixa eu chamar aqui Hermes de Luna que está aqui participando conosco através dessa transmissão pela internet. Vamos falar hoje viu Hermes sobre preparativos para as eleições dois mil e vinte e quatro. Boa noite para vocês. Já começo jogando a bola dizendo que já tem secretário do Estado se preparando, se desligando e se preparando para a corrida eleitoral desse ano. Me conte aí quem é esse personagem. Boa noite linda. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Correio. Olha é porque a lei eleitoral ela encurta os prazos com a proximidade do pleito. Então nós vamos ter o primeiro turno já logo ali já está batendo a porta. Depois do festejo de unindo quando todo mundo passar essa anestesia do forró. Aí a gente vai ver mais intenso esses debates políticos, essas articulações e tem prazos para serem cumpridos. Pela legislação eleitoral atual, secretário de Estado que quer disputar a Prefeitura, ele tem que se afastar do cargo por quatro meses de antecedência antes do primeiro turno. Isso significa que o prazo já está aí. Na próxima sexta-feira, dia 6 de junho, os secretários de Estado que querem disputar ou pretendem se lançar pré-candidato, pelo menos, tem que se afastar do governo do Estado, não podem mais participar de solenidades oficiais. No caso do Estado da Paraíba, tem a secretária de Desenvolvimento Econômico e de Turismo, Rosália Lucas, que é pré-candidata pelo PSB, que é presidido pela senadora Daniela Ribeiro, lá de Campina Grande. Tem o secretário Jone Bezerra, da Saúde, que é do PSB de bola, que é o partido do governador João Azevedo. E tem André Ribeiro, secretário-executivo de Ciência e Tecnologia, que, por sinal, tem sede também lá na Rainha da Borgo Rema. Coincidência que os três querem se lançar pré-candidatos pelos seus respectivos partidos para disputar a Prefeitura de Campina Grande em oposição ao governo Bruno Cunha Lima. O governador já disse que vai tentar demover alguns desses auxiliares dessa ideia de sair. para disputar uma eleição. Como é que ele fará isso? Colocando na conversa que ele vai ter individualizada com cada um deles, dados de pesquisas internas, amostragens científicas, que podem demonstrar matematicamente que eles não têm chances tão grandes de chegar a um eventual segundo turno, ou mesmo disputar a Prefeitura de forma com potencial de vitória este ano. Então, o governador vai tentar convencer alguns desses a retirar a candidatura, mas, segundo a senadora Daniela Ribeiro, por exemplo, o PSB, lidado, lança pré-candidato, seja de qual forma for, mas candidata pela faixa própria, e o nome é Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Júni Bezerra reafirmou sua pré-candidatura a prefeito de João Pessoa pelo PSB, que, mesmo que o deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos, aceite o convite de se integrar a esse grupo político do governador João Azevedo. E o André Ribeiro, secretário-executivo de Ciência e Tecnologia, foi mais longe, disse que já está com a carta pronta, pedindo a exoneração, se desincompatibilizando e se colocando à disposição do PDT para a disputa deste ano na Rainha da Borborema. Então, tem aí essas três situações. Curioso, Lida, que a legislação eleitoral prevê que, se esses secretários de Estado fossem disputar o cargo de vereador por qualquer município, eles já deveriam ter sido afastados dois meses antes. O prazo para vereador é de seis meses, para prefeito, de quatro meses. São coisas da legislação eleitoral brasileira. Muito bem. O Hermes, ainda falando sobre as eleições deste ano, o PT segue causando o maior burburinho nessa pré-campanha. E aí, o que acontece? Me parece que essa decisão de candidatura própria do partido, aqui em João Pessoa, tem gerado todo um conflito, toda uma crise, inclusive nos partidos aliados. Conta aí, como é que está essa história? Verdade. É porque aí a gente volta de novo para a legislação eleitoral. Foi instituído a federação. Esse instituto, por lei, obrigatoriamente, vale por quatro anos. Essa federação foi firmada dois anos atrás na disputa pela presidência da República e pelos governos estaduais, envolvendo PT, Partido Verde e Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Ocorre que, dois anos depois, nas eleições municipais, e tem essa pulverização de mais de 5 mil candidaturas espalhadas pelo país, dois partidos aqui em João Pessoa, PV e PCdoB, entenderam que a federação não vale para as eleições municipais. E anteciparam o anúncio ao apoio a Cícero Lucena, candidato do Partido Progressista, que vai disputar a reeleição. E o PT segue na indefinição da pré-candidatura, já decidiu que vai fazer pesquisas internas e pesquisas com o público de Campina Grande para saber quem tem mais potencial de uma disputa com Cícero Lucena, o deputado estadual Luciano Cartacho ou a deputada estadual Cida Ramos. Um dos dois sai indicado pelo Partido dos Trabalhadores, que já definiu que terá candidatura própria. Mas ontem o Partido Verde e o PCdoB se reuniram e traçaram um documento que vão levar a executiva nacional da federação, tentando demover a ideia do PT, são dois contra um na federação, de lançar a candidatura própria. Se for o caso, até levar o documento para o presidente Lula, foi o que disse o presidente estadual do Partido Verde, Sargento Denis, que eu conversei com ele hoje pela manhã. Então, confira aí essa afirmação de Denis. Nós queremos discutir isso, porque vimos que a direita está muito unida, a direita está cercando a cidade, seja em Cabedeiro, seja em Santa Rita, tentando em Bahia também, e a gente precisa ter essa união das esquerdas. Nós vimos que na última eleição, Lula ganhou por menos de mil votos em João Pessoa, e nós tínhamos nove partidos apoiando Lula, todo mundo coeso, unido, e mesmo assim nós tivemos essa quase derrota. Então, nós precisamos ganhar a eleição com o Cícero para que a gente possa fazer uma campanha bem melhor para 2026. É importante salientar que diversos partidos que apoiaram, que são chamados da janela democrática, que apoiaram o Lula, aqui em João Pessoa, já estão com o Cícero, inclusive dois partidos da federação, que é o PV e o PC do Belo. É importante também salientar que nós não estamos mudando o rumo, nós apoiamos o Cícero desde o segundo turno. Então, nós apoiamos o Cícero desde o segundo turno, ajudamos a eleger ele. Nós temos dois vereadores que estão na base do prefeito Cícero Luciano, então não há para que essa mudança repentina de rumo. Essa moeda tem um outro lado, a outra face. O deputado estadual Luciano Cartacho está em Brasília, ao lado do ex-governador Ricardo Coutinho, do deputado federal Luiz Couto, tentando convencer os dirigentes nacionais do PT de que a ideia é manter a candidatura própria e eles também querem ter uma conversa por lá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afinal de contas é quem vai bater o martelo nessa situação. Linda, só para a gente arrematar essa questão das fogueiras, a revogação pela Assembleia Legislativa. Tem que lembrar que essa revogação ainda tem que passar pelo crivo do governador João Azevedo. ele pode vetar essa ideia dos deputados estaduais. É isso, Luiz. Por enquanto, são esses fogueiros pré-Festas Juninas que nós temos na política. Obrigada, Hermes, pela colaboração. Boa noite para você. Bom jantar, viu? Até mais. Valeu.